Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Governo do Japão apoia a vacina AstraZeneca do Zerihun Atosida, nem nulo ressignou-lo para o Governo Timor-Leste. Vacina AstraZeneca do Zerihun Atosida, nem nulo ressignou-lo para o Governo do Japão, entrega direta para o Primeiro-Ministro Tauru Matanguruak e o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação. E no discurso, Tauru Matanguruak, o povo Timor-Leste de Nyanarang, atua agradecimento para o Governo do Japão, Liu Liu, para o esforço tomar para o apoio ao Timor-Leste da luta contra a Covid-19. Primeiro-Ministro do Japão, o povo de Japão, a generosidade, a contribuição, a vacina, para o Belém, salva a vida e a minha mãe. Embaixador do Japão, Masami Kinefuchi, lhe disse no discurso, o Governo do Japão oferece assistência para o Timor-Leste da luta contra a Covid-19. O Brasil, o povo de Japão oferece assistência para o apoio ao Timor-Leste da luta contra a Covid-19. Durante o Timor-Leste da luta contra a Covid-19, o Japão financiou projetos para o apoio ao Timor-Leste da Unicef, o Banco de Desenvolvimento Asiático e o Banco Mundial, com a montagem total de 1 milhão de R$ 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 1 milhão. O projeto de avaliação é de 1 milhão de R$ 1 milhão de R$ 1 milhão de R$ 1 milhão.